sertanejo é uma coisa muito bom se inscreve no canal se não vai tomar no viva as pulsas armadas e a sua tiramina e aí o iussu, o Augusto, pessoal seja bem-vindo no canal, esse é meu canal de humor, crescimento pessoal e dicas eu sou Augusto Rodrigues, seja bem-vindo, se não é inscrito já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like estamos juntos, vamos falar de sertanejo hoje, eu cresci escutando sertanejo, eu amo sertanejo e fico pensando em algumas coisas sobre o sertanejo inclusive na sofrência, se não fosse o amor, acredito que não existia sertanejo, porque sempre o cara superou alguma coisa e aí vai lá e conquista uma mulher, aí depois ele perde a mesma mulher, supera duas e pega a terceira pega a terceira, pega a quarta, pega a outra lá também e supera a outra na balada tomando um copo de cachaça de whisky supera a outra também, depois pega mais uma e supera também, ou seja, é sofrendo e superando, você sofre, supera, supera e sofre os meus cantores favoritos são o Jorge Matheus e gosto muito do Gustavo Lima, gosto muito do jeito do Jorge cantar e o Gustavo Lima também, velho, o Gustavo Lima do nada tá na nota baixinha aqui assim, ó contamos que eu gostei da entrevista com os seus se você tiver tomando alguma coisa e tiver com o sol uma entrevista com o Gustavo Lima o Gustavo Lima só canta nas notas ao tasse e a vó dele é muito top, velho, a vó do Gustavo Lima combina com qualquer música ele poderia cantar até ópera uma entrevista com o seu ex muitas histórias também que falam de superação em algumas e tem outras que os caras só falam o negócio de puta tem um lá, ah, vou pegar e encher um carro de rapariga aí depois eu falo assim, a mulher me largou, eu vou lá pras rapariga não tô achando a namorada, eu vou lá pras rapariga minha mãe expulsou de carro, eu vou lá pras rapariga fico pensando, rapaz, onde é que tem essas rapariga que resolve todos os problemas? vamos botar ela de política aí, resolve tudo aí, qualquer coisa só chama rapariga inclusive são quase quatro horas da tarde, eu ainda não fiz almoço bem que eu poderia conhecer uma rapariga aí eu ia chamar ela aqui pra gente fazer rapariga casa tá suja também, eu ia ajudar a chamar ela pra me ajudar e rapariga pra criar uma música só falando rapariga que eu acho que dá boa tem essas histórias também da música sertaneja que o cara queria pegar a morena bonita lá do sertão, a cabocla aí o pai da mulher é um fazendeiro muito rico e ele é pobre, aí ele só tem uma viola eu tenho só uma viola moça, eu só sei cantar Eduardo Costa é bom também, esse é outro que gosta de uma rapariga Eduardo Costa começou cantando em cabaré mesmo, rapaz, ele cabaretinha cheio de rapariga aí o cara era pobre, tinha violas, já ele faz uma música, vai pra cidade, estoura a música, volta e fala assim o negócio seguinte, vou casar com a sua filha se o problema for dinheiro, igual a música do Jorge Matheus se o problema for dinheiro você imagina cara, isso acontecer na vida real, o cara desfaz do cara, chama ele de vagabundo e deve ter acontecido mesmo e o cara vai lá, vira um estoura um cantor, aqui é o cantor, estoura um cantor vai lá e volta um miliardário lá, mais rico do que o cara, aí o cara vai querer não, caso com a minha filha aqui, não fica com as rapariga eu escuto música sertaneja desde criancinha, eu me colo com a minha mãe e a mulher que me criou que é a Marinha, me deixava lá na frente do rádio, eu ficava o dia inteiro escutando e eu sempre gostei, teve uma época até que eu arriscava de dar uma cantadinha inclusive ele me deu a ideia de fazer uma música falando sobre rapariga que também é um negócio engraçado, porque muita gente não gosta de falar que é chato, eu sei que é chato, vai ter uma dupla sertaneja que a segunda voz não tem a segunda voz, o cara tá lá, se quebrando todo agora fala que é minha perdendo a garganta aqui assim, isso futuramente vai dar um problema nas cordas vocais e o cara tá lá na segunda voz quando é que tem, pensa assim, rapaz, que achado, viu? se você não tivesse achado esse camarada aí, rapaz, como é que você ia estar, porque porra mas brincadeira gente, eu sei que tudo faz parte do contexto ali e o cara não faz uma coisa, ele ajuda do outro lado também, né? Marília Mendonça vozeirão absurdo vocês acreditam que ela tinha mais de 200 canções bombadas, velho? antes dela estourar, como cantora hoje tá foda fazer o vídeo, porque eu fiquei realmente chateado por isso, esses dias meio eu tava escutando antes de ontem eu tava escutando Trio Parada Dura que ela fez uma música que é a Cepidão e Mendes com Trio Parada Dura ela praticamente abriu mais pra voz feminina no sertanejo, porque só havia homens há muito tempo, ela foi a mulher que realmente revolucionou o sertanejo a gente abriu alas pras mulheres, fora as composições, ela era gênia na composição e infelizmente essa morte dela aí, trágica, completamente trágica não tem como falar de sertanejo sem falar dela, ela vai ser lembrada sempre porque ela teve uma carreira meteórica e uma carreira meteórica com conteúdo, né? hoje em dia no Brasil a gente vê muitas coisas que, como é que eu falo? que explodem, às vezes sem conteúdo nenhum, depois já cai rapidamente ela não, ela já chegou, explodiu e ficou porque além da voz dela incrível, potente ela tinha conteúdo nas músicas dela Marília Mendonça, cara, você colocava falando assim rapaz, já que eu tô na sofrência aqui, vou pôr Marília Mendonça aqui mesmo e é isso aí, eu gosto muito da música dela queria mandar um abraço pros fãs dela e eu não acompanho a real dela tanto até porque nem tempo eu tava tendo mas, todo lugar que você vai, toca Marília Mendonça e vai continuar tocando que mulher maravilhosa é isso aí gente, Deus abençoe a vocês aproveitei o domingo, dá um abraço de quem você ama a sua família, de seus filhos, namorado, namorado, esposa, esposa e é Deus que cuida da gente, que sabe da nossa vida muito obrigado por vocês estarem aqui e eu vou desligar agora se não vou chorar eu sei, eu sou meio sentimental mesmo mas, tamo junto até a próxima e tchau se liga você que tá assistindo e eu vou falar pra tu escreve nesse canal logo se não cê vai tomar suco de caju se inscreve, se inscreve nesse canal tchau